Um homem que foi morto a tiros por criminosos enquanto bebia na calçada aqui na vizinha cidade de Timon, no estado do Maranhão. É o Antônio Francisco Alves da Silva, de 26 anos. Ele foi assassinado com um tiro a queimar roupas sem chance de defesa na região da cabeça. E isso tudo aconteceu no bairro Formosa, em Timon. Quem traz mais detalhes pra gente é o repórter Ivan Lima. Ah, tá certo. Então a gente tá só trazendo, daqui a pouquinho a gente traz esse VT, a cerca do homem morto, em Timon, no Maranhão. Pra que a gente possa, mais um caso de violência, infelizmente, no município de Timon. E que não é diferente também aqui da capital, afinal de contas, já tá ok então, VT? Então vamos acompanhar agora aqui no Notícias da Boa. No bairro São Marcos, Timon, Maranhão. Aqui já vê TR 255, dando apoio ao homicídio que aconteceu aqui. Ali à frente, o corpo de um homem que foi alvejado com apenas um disparo de arma de fogo na região da cabeça. Segundo os policiais, ele estava aqui no local, os afetos chegaram e desferiram o disparo de arma de fogo contra ele. A vítima trata-se de Antônio Francisco Alves da Silva, tem entre 25 a 26 anos de idade. Segundo os policiais que estão aqui no local, fazendo os primeiros levantamentos, colheram a informação de que ele teria uma passagem por homicídio. Ele estaria bebendo com uma pessoa, houve uma discussão e ele teria tirado a vida dessa pessoa paulada. E hoje, quando estava sentado aqui, no local, ele foi surpreendido pelos seus inimigos, que chegaram e desferiram o disparo de arma de fogo na região da cabeça, aparentemente de uma arma de grosso calibre. Mas isso vai ficar a critério das investigações do DHPP aqui da cidade de Timon e a chegada do ICRIM, que é o Instituto de Criminalística. Ali o corpo já sendo colocado ali na urna e isso era levado aqui nesse veículo para o IMR, o Instituto Médico Legal. Aqui o trabalho já foi feito aqui. Doutor, por gentileza, doutor, o senhor fez o trabalho preliminar. Quantos disparos atingiram a vítima? Eu vi só uma lesão abaixo do olho esquerdo e bem profunda. Alguém chegou a relatar alguma coisa a respeito do clima? Não. O trabalho, na realidade, aqui é fazer os levantamentos preliminares, não é isso? Já tem nome da vítima, idade, essas coisas? Sim, sim. Como é que se chama a vítima? O nome da vítima é Antônio Francisco Alves da Silva. Quantos anos? Não, a idade eu não sei não. Não chegaram a falar não, né? Lá na central, vou pegar a documentação. Tá certo. Nesse caso, foram só um disparo? Só um disparo. Que, infelizmente, aí não teve como nem prestar socorro. Foi morte... É que a área vital foi atingida, então... Morte de Antônia, né? Isso. Tá certo, eu falei como? Peritoar, mestre Santiago. Obrigado, querido. Tá aqui, olha, seus familiares já se despedindo. A polícia militar também saindo aqui do local. Aqui finaliza o trabalho, né, comandante? Tá certo. Tudo bem, tá aí, agora o corpo será colocado e levado para o IML, para as providências cabíveis. Ivan Lima, no racho da notícia. É a violência urbana, onde os criminosos acabam realmente fazendo o acerto de contas, fazendo... Já que não foi levado nenhum bem, nenhum pertence. Foi realmente uma execução. Tudo indica, né? A polícia vai confirmar, mas todas as características indicam para uma execução. Então... Tchau. Tchau.